Sobre o inquérito da Polícia Civil que investiga a morte do menino Lucas Antônio de Jesus de apenas 8 anos que foi eletrocutado no último dia 29 de janeiro de 2022 após pisar em um fio de um poste que estava caído no chão do bairro de Riacho Doce aqui em Maceió. Vocês lembram? Nós trouxemos aqui essa informação e os detalhes dessa tragédia infelizmente ocorrida em janeiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel para saber exatamente o que está acontecendo e como é que esse inquérito foi concluído. Ela vai nos atualizar. Maria Maciel, quais são as informações e que visão a polícia teve através das investigações para apontar o culpado e que culpado foi esse e quem é esse culpado? Bom dia. Bom dia, Wilson. Então, chegamos ao final, então, desse inquérito. Durante as investigações foram ouvidas vários testemunhas, familiares e também funcionários da empresa Equatorial Energia. E agora, com a conclusão desse inquérito, a gente tem, então, o resultado. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o delegado Roberto Valdo Davino, aqui do 6º Distrito Policial. Bom dia, delegado. Então, como é que ficou a situação? Alguém vai ser indiciado por conta aí da morte do menino Lucas Antônio? Bom dia, Maria Maciel. Bom dia, Wilson Júnior. Bom dia, telespectadores. Chegamos à conclusão de que a empresa que fornece energia para o estado de Alagoas, ela tem responsabilidade. Tendo em vista a lei brasileira não permitir que nós possamos indiciar a empresa, nós responsabilizamos. Mas, neste caso, nós indiciamos o gerente operacional. O porquê nós indiciamos o gerente operacional? Tendo em vista nós entendermos que ele é a pessoa que movimenta todo o sistema de atendimento em Maceió e no estado de Alagoas. E ao perguntar que providências a empresa tomou após o primeiro caso, aquele caso que uma jovem de 13 anos veio a falecer, e sua mãe e um irmão foram também eletrocutados, não chegando a falecer, ele disse que as normas da empresa continuam as mesmas. Ou seja, nós entendemos que nada eles fizeram para atender uma demanda de um fio energizado estar ao solo, pondo em risco a vida de pessoas. O que pesou, então, nessa decisão, nessa conclusão, foi o fato da demora de fazer a manutenção desse cabo retirar, evitar esse acidente? Exatamente. No primeiro caso, levaram uma hora e 15 minutos. No segundo caso, só foi desligado à tarde. É claro que a pessoa que fez o atendimento, a criança, que é uma pessoa que trabalha numa empresa prestadora de serviço, ela cortou parte do fio do cabo energizado, mas ele ficou lá, energizado. E segundo os informes, segundo o que nós levantamos nos autos, só foi desligado à tarde. Consequentemente, alguém poderia levar um outro choque. Não levou, porque no momento estavam os carros da empresa, o carro do bombeiro, o carro da polícia militar, tudo verificando a área. Então, dificilmente alguém seria vítima. Mas entendemos que ele tem que ser o mais rápido possível, porque choque elétrico mata. E a responsabilidade da empresa que fornece energia, ao cair um fio, é imediatamente desligar, não passar horas esperando que ela seja desligada. Ele vai ser indiciado por que crime? Homicídio culposo, porque nós entendemos que houve uma negligência por parte da gerência da empresa, que a gerência normalmente se preocupa com a empresa. E nesse caso, nós entendemos que ele tem que se preocupar com o cidadão. O cidadão somos nós. Infelizmente ou felizmente, aconteceram dois casos com pessoas, vamos dizer assim, de baixa renda. Então, nós temos que tomar a nossa providência como polícia civil. E nesse caso da responsabilização, foi a mesma conclusão do intérpreto da menina que morreu lá na Praia da Sereia, não é isso? Exatamente. E por causa da demora no atendimento a desligar o sistema elétrico, a energia daquele cabo que estava caído. Então, todas as testemunhas ou víras, elas foram fundamentais para chegar, então, a esse resultado do inquérito? Não só as testemunhas, como o material fornecido pela empresa. E quando você liga para a empresa, é atendido por uma secretária eletrônica e fica tudo registrado. E nós pedimos todo esse material e está todo ele no inquérito. E quais os procedimentos? Esse inquérito já foi enviado ao Ministério Público? Foi enviado no dia 22 ao Ministério Público, ou seja, semana passada. E o Ministério Público deverá analisar se irá oferecer a denúncia ou se irá voltar ao inquérito para algumas diligências, se houver necessidade. Ok, obrigada, então, delegado, pelas informações. Então, a gente tem o desfecho desse caso da morte do menino Lucas Antônio, de 8 anos, que morreu, estava jogando bola num campinho lá em Riacho Doce, acabou pisando num cabo, um fio de alta tensão que estava no chão, levou um choque elétrico e não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente espera que, além dessa responsabilização da empresa e também do indiciamento do gerente operacional, que possa também vir outras mudanças em relação até ao que tem sido feito nas normas em relação à empresa, para que acidentes como esse não voltem a acontecer. Em relação à conclusão do inquérito, em nota, a Enquatorial Energia disse que não foi comunicado oficialmente sobre a conclusão do inquérito e, por isso, não irá se pronunciar sobre o caso. Somente após tomar conhecimento do teor do documento, vai avaliar a situação para, então, adotar as medidas cabidas. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar. Está aí, então, a empresa vai aguardar, então, ser notificada oficialmente, enfim, para daí buscar suas defesas. Muito bem. Aproveitar, o doutor Roberto Davino está com um ponto eletrônico, deve estar me ouvindo. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, não só nesse caso, mas em outros também. O que eu queria saber é o seguinte, e o senhor toca num ponto muito importante, que é o seguinte, essa responsabilização não é apenas uma questão punitiva, mas uma forma também de evitar que mais vidas sejam ceifadas por essa falta de logística de atendimento emergencial quando um cabo está solto e a população pede ajuda. É exatamente essa, é assim que desenha esse indiciamento, doutor Ramevaldo, mais uma vez, boa tarde. Com a tradução, veja bem, parece que eu estava adivinhando que ia acontecer o segundo caso. Eu falei isso para o gerente, que eles teriam que tomar providência para evitar um segundo caso, porque tendo em vista no primeiro ter morrido uma pessoa, não poderia acontecer o segundo. Inclusive, dei algumas ideias para eles, para que fizessem. Como, por exemplo, quando eu fui secretário de Segurança do Estado de Alagoas, nós colocamos duas motos no Corpo Bombeiro para atender. Antes do resgate chegar, as motos chegavam, já dava aquele primeiro atendimento e nada disso foi feito. Espero que com esse segundo caso eles tomem essa posição, porque o fio energizado mata. Esse já é o terceiro caso que eu faço, o terceiro inquérito que eu instauro sobre esse caso. Um foi quando eu estava no quarto distrito, um cidadão que veio a falecer e, na época, o responsável de ser a empresa e o gerente operacional. E, desta feita, repetir exatamente pelos elementos que nós temos. Acho que a empresa tem que ter uma maneira de atender. Tem um fio caído, vai imediatamente. Se tiver energizado, desliga. Se não tiver, faz outra coisa. Mas ele tem que desligar esse fio, porque nós, cidadãos, estamos passando naquela área do jeito que foi aquela criança, pode ser qualquer um. Perfeito, doutor Revaldo. Exatamente isso. Perfeito. Aliás, eu lembro desse trabalho, doutor Revaldo, quanto, então, o secretário, que eram as motolâncias, no caso. Mas também ele trouxe essa informação, doutor Revaldo, que, no caso, a própria empresa poderia fazer isso para chegar mais rápido, que a motocicleta fosse até o local, até para proteger o local e, dependendo da capacidade, pudesse também já tirar a energia elétrica daquele cabo, evitando-se, assim, que vítimas fossem, inclusive, energizadas, tomassem um choque e acabassem morrendo, como aconteceu. O que eu tenho percebido, doutor Revaldo, também, que, nessas investigações, é que também a empresa, me parece, que não quer aceitar esses pequenos, esses erros grandes que vindo esse foro, para mudar essa logística, né? Porque um fio caído é coisa para emergência, é prioridade para ir tudo que está fazendo e correr para lá. E me parece que, nesse segundo caso, houve mais demora ainda para que a empresa pudesse entender que aconteceria uma tragédia, só foi depois que a tragédia já estava, infelizmente, acontecida. É isso mesmo, doutor Revaldo? Exatamente isso. Do jeito que você está falando, foi o que aconteceu. Então, nós precisamos... Eu até comentei com o gerente operacional que existia um programa na televisão, não lembro qual, que dizia que quando o telefone toca, para tudo. Então, quando é um fio energizado que caiu, tem que parar tudo e atender. Porque você pode ficar sem energia um dia, dois dias, três dias, mas o fio energizado, no nosso entender, não pode passar três, quatro horas esperando que alguém venha tirar a energia dele. Por quê? Alguém vai pisar naquele fio ou pegar, que nesse caso não foi com o pé, foi com a mão que o garoto levantou o fio para pegar a sandália e aí ficou agarrado. E foi socorrido, mas não dava mais tempo, veio a falecer. Então, tem que ser tomada uma providência urgente para evitar que aconteça um terceiro caso. Aliás, eu tenho um informe que já aconteceu. Foi um caso aqui na área de Guaxuma, mas foram dois animais que vieram a falecer. Mas são vidas. Mesmo sendo animal, são vidas. Então, não podemos deixar que ocorra um quarto caso e com vidas de pessoas. Doutor Abervaldo, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e o espaço estará sempre à sua disposição. E obrigado pela disponibilidade também. Maria, você volta daqui a pouquinho. Muito obrigado também pelo seu vivo junto conosco aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. É só isso que a gente espera, gente. Eu continuo dizendo, como o doutor Abervaldo Davino falou com muita propriedade. Não é só pela punição, mas é para evitar e para fazer com que a empresa entenda de que a prioridade, a pessoa ligou, a logística que está precisando mudar. É isso que está acontecendo. Está prioridade. Você precisa ter prioridades à empresa. Qual é a prioridade? Fio energizado. Prioridade. Vidas que podem ser ceifadas, seja de animais, seja de pessoas, enfim. Não pode deixar que isso aconteça. Então, quando a população ligar, é preciso que todo esse aparato hoje, você vê a quantidade de registros que nós mostramos, as pessoas ligando desde a madrugada e o tempo, não, vai da manhã, depois. Não sei se essas ligações estão sendo passadas para a equipe técnica, se a equipe técnica não está indo. Quem é que é responsável por tudo isso? Por isso que acabou o inquérito sendo indiciado, inclusive, o gerente operacional, para que ele comece, então, a chamar a responsabilidade para quem está recebendo essa chamada e indo rapidamente para resolver o problema. O que a gente não quer mais é registrar aqui pessoas mortas pela demora para atender um fio energizado caído em via pública. É isso.